Fala galera, bom dia! Parei aqui pra fazer uma pergunta rápida pra você. O seu resultado, o resultado do seu esforço, do seu trabalho, está sendo baseado em que tipo de crítica? Por exemplo, de repente uma pessoa que não tem nada a ver, não entende do que fala, faz uma crítica pra você, você acaba desanimando com uma crítica daquela pessoa que nem sabe do que está falando. A quem você tem recorrido? Com quem você tem se relacionado? É momento de fazer escolhas, isso mesmo, de fazermos escolhas. E saber com quem a gente se relaciona e com quem a gente, pra quem a gente pede opinião pra tomar as nossas decisões e atitudes. Pense nisso, um forte abraço!